Estamos aqui hoje com mais um Minecraft vs Vida Real, só que hoje eu separei o nosso tema de Bendy Galera, hoje a gente vai tentar mostrar pra vocês como seriam as criaturas que existem no jogo Bendy Comparando como seriam eles na vida real Salve galera, beleza, eu sou o Alex e hoje estamos aqui para mais um vídeo incrível Onde a gente compara as criaturas do Minecraft com a vida real Calma, meus queridos, estamos aqui com aquela coisa que vocês amam no canal, de coração Bendy, Undertake, Machine, que são essas criaturas, bonecos de tinta, é bizarro né Droy Aquela vez que a gente viu Nossa, nem quero lembrar não, pelo amor de Deus, aquilo lá foi tenebroso O pior que o negócio dá medo mesmo, Renan, você já viu o Bendy, sabe como é que é? Eu já vi já, isso aqui, só uma coisa, isso aqui parece pateta Ele é o pateta morto na real Sério? Ele é, na verdade, no joguinho, ele é o Boris e ele tem realmente essa forma morta dele Mas a gente não veio para explicar isso hoje Galera, estamos aqui para fazer um Bendy, aonde vamos comparar as criaturas que a gente conhece E colocar também fotos na vida real Como nessa Addams a gente tem aqui todas as criaturas Eu vou tentar encontrar as melhores imagens para estar colocando para vocês Vamos começar por isso daqui, ó Temos aqui as plaquitas Vem cá, toma aqui para você, coloca aí, Renan E toma aqui, Droy Coloca aí Eu quero, eu quero, eu quero Deixa eu ver Vamos lá Ah, meu Deus Vamos lá, coloca aí, Droy, vamos ver Isso aí é o bonequinho 3, 2, 1 Vou colocar aqui Aí Isso é a placa Isso é a placa, rapaziada Ele está virando para mim Parece um papel E outra coisa, ele conversa com vocês, olha ali Ele soou para mim, mano Caramba Para quem não está entendendo Essa placa realmente tem no jogo, rapaziada E o legal dela é que ela aparece algumas vezes para dar susto na gente Então, ó Para quem nunca viu, vai estar passando para vocês aí agora Caso eu encontre essa plaquinha na vida real no canto esquerdo Então vê se eu tivesse encontrado a foto, né Vê aí como é que é na vida real Caso existisse essa plaquinha Isso aqui deve existir com certeza Porque é um negócio de decoração Né Deve existir sim É tipo uma logo, tipo, sei lá o que eles fazem É tipo uma estátua na real Isso, isso Tem muita pessoa que fez isso já Coloca aí agora para a gente ver, Renan Esse bonequinho Isso aqui é um mini bonequinho, então Eita Eita, olha isso aqui, droga Barulho é esse? Eu tirei o som, sai fora, filho Olha aqui, galera Esse aqui é muito... Pode falar, droga Droga Tô com medo Tô com medo Tiro só, tiro só Mas é o seguinte, galera Esse bonequinho aqui do Bendy Ele tem também lá no jogo Só que ele aparece várias vezes Em algumas missões que a gente faz, né Então eu vou procurar imagens E caso eu encontre Vai estar passando para vocês na tela agora Como seria esse bonequinho Que aparece no jogo na vida real Isso daí também eu acho que eu vou encontrar Porque é um boneco de pelúcia, né, mano? Oi Você lembra do barulho Quando ele pega esse boneco lá no jogo? Lembro do barulho Meu Deus do céu Não, 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 não Eu lembro, eu lembro, mano Meu Deus, eu nem quero nem lembrar Eu levei um susto, meu Deus do céu Eu também levei, mano Mas, olha, temos aqui um outro Que eu acho que também é uma plaquinha Essa aqui é a plaquinha Só que ela é diferente Ah, aquela que assusta também, né Que aparece do nada Pum É, são dois tipos Na verdade, não tem só essas Tem outras placas também Que a gente encontra no jogo Só que, olha Temos aqui essa primeira Que ela segura uma plaquinha Que tá escrito o quê? Quem que manda do inglês aí Pra ler aqui, rapaziada? Hum, deixa eu dar uma olhada Vai lá, droa Lê pra gente aí Traduz, tradutor Não sabe, vamos continuar Não sei, não sei, não sei Então, galera É o seguinte Caso eu encontre Eu vou estar colocando pra vocês aqui agora Uma imagem dessa plaquinha do jogo Como seria ela na vida real, tá? E o bom Que as duas parecem muito Então vai ser até mais fácil De encontrar as imagens Dessas duas plaquinhas Se eu não estiver errado É verdade Né? Então vamos continuar, rapaziada Essas duas aqui Que são as criaturas mais tristes do jogo Eu vou deixar pra depois Bora passar agora então Pra gente ver o Boris Que também a gente tem A foto dele na vida real Toma aqui, ó Coloca aí o bonequinho, droa Aí, valeu, valeu E coloca também esse daqui, ó O BK O BK Vai lá O Renan O Renan Vai lá então, droa Coloca aí a primeira Vou colocar aqui Vou colocar aqui A droa Coloquei Olha lá, galera Esse daqui A placa tá andando A placa tá andando Vocês viram? A placa seguiu Ela andou Ela seguiu ele Olha lá A placa tá andando Caramba Mas, gente Eu não sei se ela bate Não, mas ó Antes de eles começarem a brigar Esse daqui é o Boris Que aparece lá no jogo, né Esse aqui eu acho que é o do Ben Se eu não estiver errado O primeiro que aparece Então se eu encontrar Eu vou estar colocando pra vocês Na tela agora Uma imagenzita De como seria O Boris do Ben Na vida real Meus queridos E o bom que o Boris Ele é um cara legal Então eu acho eu Que a imagem dele Na vida real Não vai ser uma coisa Que dá medo Eu espero Pelo menos É, realmente Espero também Porque ele não é tão assustador, né Né, mano? Vai lá Coloca você agora aí, Renan Isso aí é o bonequinho Olha o bonequinho do Boris Que da hora, rapaziada Será que tem bonequinho do Boris Na vida real também? Não faço ideia Mas o bonequinho Eu achei bem fofinho mesmo Ele é tipo o do Ben Curti pra caramba Se tiver, galera Eu vou colocar pra vocês Uma imagem também De como seria Na vida real Só que eu acho que deve ter sim Porque tem muito fã de Ben E eles devem colecionar Essas coisas aqui Como boneco Esses posts aqui Várias coisas O que? Olha lá pra onde saindo ele Ele tá seguindo Olha aqui Eu vou comprar um Desse bonequinho aqui, ó E vou te dar de presente Pra tu botar no teu quarto Pode ser? Eu duvido Duvido Eu vou comprar Galera, cobra, Renan Cobra Eu quero esse bonequinho agora Ele falou, tá falado Mas, ó Vou passar aqui, gente Ó, esse daqui Eu acho que eu não vou encontrar Fotos dele na vida real Só que eu vou colocar A mesma foto do Boris Que a gente colocou pra vocês É, na primeira vez Que a gente mostrou Mas esse daqui Também aparece no jogo Lá na primeira fase Inclusive Que quando ele tá dentro de uma máquina A gente encontra engrenagem Dentro do corpo dele Pra conseguir passar Isso é verdade É triste Então Esse daqui existe no jogo Só que eu não sei Se eu vou encontrar Uma imagem na vida real Caso eu encontre Eu vou estar colocando Pra vocês na tela Pra vocês verificarem Como é que seria O Boris Com esse olho de morto Na vida real Tá? Eu vou colocar pra vocês Então vamos lá Galera Tem mais alguma coisa Que eu dei pra vocês aí Do Boris Pra mostrar? Não Não Somente isso mesmo Então a gente vai ter que colocar Esse daqui Agora Que que é isso aqui? Ah não Esse daí é o Brute Boris Meus queridos Brute Boris Ele também aparece no jogo Só que ele é muito perigoso Da gente colocar Pode falar Você já vai querer Que eu coloque agora? Mano, coloca Vai, coloca Coloca Ah meu Deus do céu Não, não, não Ai Meu Deus Meu Deus Ele começou Chamando os bichos Ah meu Deus do céu Nossa senhora Tá saindo Da o jalo Um monstro Mas galera Pra quem não tá ligado Esse Boris Basicamente no jogo Ele foi modificado Pela Evil Angel Acho que é assim que se fala Evil Alice na verdade E assim Ele começa a atacar a gente Ele é basicamente Uma versão daquele Boris Que a gente acabou de colocar Só que Como eu posso dizer Modificado Bruto Ele tá Isso Mega transformação Mutante Essa palavra certa Pra gente tá utilizando Ele é forte pra caramba Não se esqueçam disso Mas caso eu encontre Eu vou tá colocando Pra vocês na tela Agora Uma imagenzita Do Brute Boris Na vida real Meus queridos Eu sei que vai ser Um pouco difícil de encontrar Só que eu vou tá deixando Pra vocês passando Caso eu encontre Será que eu encontro Mano? Eu não sei Nesse aqui eu tô em dúvida É Pode ser que sim Pode ser que não Na internet tem tudo Então eu acho que deve ter sim Né mano Pior Olha lá Ô bichão Como é que ele faz Olha lá Nossa senhora Ele corre muito rápido Então vamos continuar Rapaziada Renan Como você é novo Aqui no canal Não sabe muito Do que eu posto Você não conhece Muito de bad ainda Né Pois então Ai meu Deus Então meu querido Eu vou te dar aqui Uma coisa Que a gente Nossa Não 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 Que a gente Meio que tem Um receio O nome dele tá vermelho Renan Relaxa É coisa boba É coisa boba Boba Relaxa Olha lá Deixa eu achando Que dá medo Ai ai Essas pessoas Renan Pode colocar Coloca aí Seu famoso band Meu Deus Né Olha lá Galera Pra quem não conhece Esse daqui É uma Das formas Finais Do band No jogo Dá uma olhada Como é que o bichão Fica zica do bar Coloca outra aí Renan Porque esse aqui tá No meio da água Leite Olha lá Galera Olha como é que ele vai Mano Se vocês acham Ele aterrorizante No minecraft Imagina Como seria Esse pilantra Na vida real Já imaginou Mano Não quero nem imaginar Relaxa Agora eu vou colocar Uma imagem dele Na vida real Como seria O band Com essa versão dele Eu acho que tem Não tão parecida Entendeu Não tão parecida Mas eu vou colocar Que chega mais perto dele Do band Assim dessa forma E pra finalizar Então Renan Toma aqui mais um Pra você Nossa Só de perto Do lado Vou desconectar aqui do mapa Tá Alexei Tchau 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 Vai pode colocar Renan Pode colocar Vai Vai coloca aí Olha lá galera Meu Deus Meu Deus Galera Não Ele tá saindo aqui Olha o círculo Que essa criatura faz Quando ele aparece Pra quem não tá ligado Essa daqui É simplesmente Magnífico A última forma Que o band Tem no jogo Ele aparece Cadê ele rapaz Ele sumiu Aqui embaixo O grandão O gigantão Ah ele tá ali Ele tá ali Ele tá ali Ele sumiu Ah ele aqui Encontrei Boa Renan Boa Galera Olha só Como é que é A forma final Desse band No Minecraft Agora Caso eu encontre Eu vou tá colocando Pra vocês Nesse exato momento Uma imagem De como seria Esse pilantra Na vida real Meus parceiros Será que a gente encontra Uma imagenzinha pra isso Acho que sim Isso aí é muito tenebroso Pra não ter O pior é que Tipo assim O primeiro a gente encontra Aquele primeiro a fase De boa Agora essa forma Eu acho um pouco Mais complicada Mas caso eu encontre A imagem deles Eu vou tá colocando Na tela aí Pra vocês analisarem bem Como seria o band Do Minecraft E versus Na vida real Eu não sei se eu vou Encontrar todas as imagens Mas a gente tem esperança De encontrar tudo Fechou Mas galera Queria falar pra vocês Que esse vídeo Vai chegando ao fim Espero muito que vocês Tenham gostado Quem gostou Não esquece agora De deixar o like De se inscrever no canal Ativar o sininho Que é muito importante Pra você não perder nada Que eu estou postando Lembrando Eu tô trazendo pra vocês Muitos vídeos de vida real Então quem não tá acompanhando Clica no card Pra voltar E assistir todos Fechou? Já fez isso tudo? Então é isso Eu tô feliz por você Então é isso galera Eu tô feliz por você Eu tô feliz por você Fui Fui Eu tô feliz por você Eu tô feliz por você Eu tô feliz por você